A polícia civil prendeu um homem que estava foragido da justiça, do estado do Ceará. O cara saiu lá do Ceará e se escondeu bem aqui. O suspeito é acusado de estelionato, falsidade ideológica e uso... Estelionato e falsidade ideológica. Mais detalhes aqui na matéria do nosso amigo Magela Lima. Fala pra geral, Fafá! Na manhã de hoje, a delegacia de capturas do Decap, através do delegado Emir Maia, colocou as mãos do indivíduo de iniciais R.O.S. Contra ele, pesa um mandato de prisão vindo do estado do Ceará, mais precisamente da cidade de Pacatuba. Por lá, ele andou cometendo crimes de falsidade ideológica, também documentos falsos e ainda estelionato. Ele foi localizado na região da Grande Santa Maria da Codipe. Segundo o delegado Emir, ele não ofereceu resistência. Ficou nervoso, mas os policiais conseguiram conduzi-lo até a viatura. E ele foi apresentado na delegacia de flagrantes. E agora vai ficar à disposição da justiça para um possível recambiamento para o estado do Ceará. Ele era procurado desde o ano de 2009. E desde 2009, só na Miguel. Agora está aí, caiu e com certeza ele vai ser recambiado para o Ceará e prestar contas aí com a justiça.